Tem uma coisa que vira um jogo quando a gente está analisando as ações. E é o quê? A gente muitas vezes não para para pensar isso. Mas essa é a pergunta mais importante que tu pode te fazer no momento que tu vai analisar uma ação e que tu está propenso a investir numa ação de dividendos. De onde sai o dividendo que uma ação paga para o investidor? No caixa da empresa. O que é o caixa da empresa? Basicamente é o caixa, como se fosse a nossa carteira, a nossa conta no banco. Toda empresa também tem a sua própria conta e o dinheiro está lá. Ela teve o lucro, ficou o dinheiro lá. E aí ela, não, vamos distribuir o dividendo. E aí marcou uma data, numa data específica ela foi lá e distribuiu o dividendo. E aí o que acontece? Tu concorda comigo que toda ação tem um certo valor. O patrimônio, por trás de uma ação tem uma empresa. Essa empresa tem um patrimônio. Concorda comigo? Beleza. E aí, esse patrimônio, o que faz parte desse patrimônio? Faz parte de todos os equipamentos que ela tem, todos os móveis que ela tem, toda a infraestrutura, todos os edifícios, todos os veículos, todo o dinheiro que ela tem em caixa, tudo faz parte do patrimônio daquela empresa. Concorda comigo que o dinheiro que eu recebi como dividendo saiu do caixa da empresa e veio para a minha mão? Ou seja, o patrimônio daquela empresa diminuiu? Concorda comigo? Então, o que acontece? Automaticamente, como o valor da empresa diminuiu, o valor do patrimônio da empresa diminuiu, porque ela me deu uma parte para mim, o que acontece? O preço da ação também vai diminuir. E isso aqui muda totalmente o jogo, para quando a gente está pensando em investir em ações pagadoras de dividendos. Então, quando eu perceber isso, poxa, não faz sentido eu ficar focando em ações só porque pagam bons dividendos. Esse não é um critério que faz sentido eu analisar para eu determinar o que é uma boa ação ou o que é uma ação ruim.